Ei! Ei! Pega essa toalha, tio. Passa nas costas dele ali, ó. É, só põe nas costas dele, como se fosse uma coberta. Como se fosse uma coberta. Isso, é. Pode pôr. Não, pode pôr. Só pra ele dar uma. Aí, ó. Aí, ó. Daqui a pouco já tá quentinho, já, rapaz. Ei, vovó Nessa, eu ia curtir a piscininha do feriado aqui, ó. Querendo nadar. Vocês não sabiam que eu nadava, né? Olha aí o que ele falou. Vocês não sabiam que eu nadava, né? O cara que eu não descobri. Ei, vovó Erza tava também aqui, ó. Chupando sorvete na beira da piscina. Ah, gente. Não tem preço. É, você poder proporcionar tudo isso que eu tô proporcionando pro meu avô, pra minha avó. Pras pessoas que fizeram de tudo pra mim na minha vida. O que que foi? Tá doendo? Pera aí. Pode deixar, pode deixar. Deixa aqui. Vou pegar uma cadeira pra você. Tchau, vem. Eu...